O grupo de jovens que invadiu a escola estadual professor Silvio Xavier Antunes no Piqueri, zona norte da capital, foi retirado pela polícia militar no final da tarde. Eles protestavam contra a reforma do ensino médio. A escola já havia sido invadida por 28 dias entre novembro e dezembro do ano passado, quando houve um movimento estudantil contra a reorganização educacional proposta pelo governador Geraldo Alckmin. Nossa equipe não pôde entrar na escola estadual professor Silvio Xavier Antunes, no Piqueri, na zona norte da cidade. Os estudantes também não quiseram conversar conosco. Funcionários que não quiseram aparecer contaram que chegaram para trabalhar e ficaram do lado de fora. O prédio foi invadido por volta das dez e meia da noite de ontem. Os jovens protestam contra a medida provisória do ensino médio e contra a PEC 241, que cria um teto para os gastos públicos. A diretora passou o dia aqui no local, mas não quis gravar entrevista. Ela disse que 90% dos alunos que estão lá dentro não estudam aqui. Olha, nesse momento o comandante aqui da polícia militar chegou aqui ao local e vai entrar na escola junto com a diretora. A expectativa é que haja uma desocupação do local, mas a gente está aqui na expectativa para saber de que maneira vai ser feita essa ação. Os alunos se negaram a abrir o portão e os PMs tiveram que quebrar o cadeado. Três viaturas, incluindo uma base móvel, entraram na escola. Olha, neste momento os estudantes estão saindo aqui dentro das viaturas da polícia. Eles estão sendo conduzidos para um distrito policial aqui do bairro. De acordo com a Secretaria da Educação, o grupo era formado por dez pessoas. Após a desocupação, funcionários da escola disseram que nenhum prejuízo ou ato de vandalismo foi verificado.